Tinha tempo que a gente não batia um papo desse assim, né? Às vezes eu gosto de tirar um videozinho, sabe, pra gente trocar uma ideia, pra gente falar sobre o momento do canal, pra eu contar alguns sentimentos meus, sabe, porque aqui a gente tem uma troca muito legal diária, e realmente é uma troca muito legal, sabe, vocês passam as percepções de vocês, sabe, eu tento trazer o conteúdo que eu estudo, que eu busco aprender também, pra que sempre seja um papo carregado de muita informação, de muita análise, e eu gosto muito disso aqui, velho, eu gosto muito disso aqui, o 3 pontos é o projeto da minha vida, sabe? 3 pontos é o projeto da minha vida, às vezes umas pessoas de fora, elas ficam me perguntando, mas por que você faz tanta live, ou por que você fica tanto tempo na frente do computador falando? Cara, e assim, eu sou muito realizado por tudo que eu consegui produzir desde então, quando eu criei esse canal, sabe? Eu não imaginava que esse canal ia chegar nesse tamanho, eu não imaginava que esse canal ia chegar nessa magnitude, e muita gente pode achar, por que esse moleque tá falando, cara? São só 18 mil na internet, existem centenas de milhares de canais maiores, e realmente existem. Mas, assim, pra mim, vale mais do que 18 milhões, porque foram 18 milhões que eu, de certa forma, impactei positivamente em algum momento. Eu sei que às vezes eu sou babaca, às vezes eu sei que, pô, eu tento dar uma dissabichão aqui, mas, cara, eu tento impactar vocês positivamente também, sabe? Seja com informação, seja com análise, seja com simples como é que você tá, sabe? Eu tento trazer como lema que cada pessoa que tá entrando numa live, ou cada pessoa que tá vendo um vídeo, ela tá puxando uma cadeira pra conversar comigo. Então, assim, eu me sinto numa obrigação de fazer esse grande papo de boteco que a gente tem, que é uma das coisas que eu mais amo, ficar jogando conversa fora, ser uma das coisas mais agradáveis do dia de vocês, né? Que vocês façam questão de tá acompanhando aqui o canal. E por que eu tô falando isso numa semana de Libertadores, véi? Porque, assim, hoje o dia inteiro foi um dia que eu me emocionei bastante, assim, nada especificamente aconteceu, não foi um momento de, assim, de nada muito chamativo, mas, cara, eu me peguei pensando mais uma vez, olha onde o meu trabalho me trouxe, sabe? Olha onde o meu trabalho me trouxe, olha onde o Atlético me trouxe. Porque a realidade é essa, véi. Se não fosse o Atlético, talvez eu estaria feliz aí em outra empresa, sabe? Eu estaria infeliz fazendo uma cobertura de situações que eu não acredito, de projetos que eu não acredito, de times que eu não acredito. E boa parte do meu amor em relação ao Atlético vem nessa crença no que é feito no dia a dia. Óbvio, em alguns momentos a gente vai questionar, em alguns momentos a gente vai olhar assim e ver que o Atlético, ele tá indo pra um lado que não necessariamente é o lado que a gente acredita 100%, mas a maioria dos fatos tá ali sempre muito caminhado, caminhando junto com a coerência, né? Caminhando junto com o clube que quer fazer diferente no futebol brasileiro. E isso me empolga muito de estar no dia a dia aqui falando de Atlético. Isso me empolga muito de estar no dia a dia aqui produzindo sobre Atlético, vivendo Atlético. Muita gente vem me parar na rua e... Me parar na rua é forte, mas conversa comigo e fala, pô cara, mas como assim? Você virou Atlético Paranaense? Não é que eu virei Atlético Paranaense, isso que o pessoal não entende, sabe? Não é que o Atlético é o meu time, o Atlético é a minha vida. Não é que o Atlético é o meu time, o Atlético é o meu trabalho, o Atlético é o meu lazer, o Atlético é o ar que eu respiro. Sem o Atlético, minha vida, ela, assim, fica um pouco vazia. Eu vivi isso nos meus primeiros meses do ano, sabe? Eu vivi isso nos meus primeiros meses do ano. Quando eu tava na band e eu trabalhava, assim, com futebol, que é algo que eu gosto muito. Mas eu não trabalhava com algo que eu acreditava. Eu simplesmente tava ali, sabe? E cara, acho que a pior coisa do mundo pra qualquer um é você simplesmente tá ali. Eu não quero tá ali, eu quero saber que eu tô somando, eu quero fazer parte de trajetórias, fazer parte de caminhos, de caminhadas. Por isso que eu me sinto tão honrado, tão grato. E eu tô vindo aqui, nesse vídeo, agradecer cada um de vocês que me acompanha, agradecer meus patrocinadores, agradecer o Atlético por me proporcionar essa oportunidade única. porque é a coisa mais deliciosa do mundo você acordar e acordar empolgado pra fazer o que você ama. E o Atlético, ele me proporciona isso. O Atlético me proporciona falar de futebol de uma maneira que eu acredito. O Atlético me proporciona falar de futebol de uma maneira que eu concordo. graças também à filosofia, à visão do clube. Então muitos acham que às vezes a gente tá aqui pra ganhar dinheiro em cima do clube. A gente tem que ganhar dinheiro, sabe? É o nosso trabalho, é a nossa vida, é o nosso sustento. E eu agradeço muito cada pessoa que colabora, mas é maior do que isso. Se você não tem noção do que eu tô falando, é maior do que isso. Eu poderia estar na Band até hoje. Eu poderia estar em outras oportunidades que naturalmente surgiram ou poderiam vir a surgir. Eu não sou um profissional ruim, eu sou um profissional que com 26 anos eu tenho alguns prêmios, eu já trabalhei em grandes locais. Mas, assim, vou trazer um exemplo pra vocês. Eu já fiz algumas finais de Liga dos Campeões. Juventus, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid. Eu já cobri transmissões de todos esses times em Liga dos Campeões. Já trabalhei em finais de Copa do Brasil, já trabalhei em finais de Libertadores. Sabe? E, assim, nada, 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 nada é tão gratificante quanto tá aqui sentado comemorando o gol do Atlético com vocês. Comemorando o crescimento que esse clube ele tem diariamente. Comemorando, assim, algo que a gente constrói junto. Porque eu sei que eu tenho minha responsabilidade nesse momento que o Atlético vive, assim como cada um de vocês. Porque o Atlético, ele é um clube que em vários momentos ele se isola, mas ele também depende de quem tá do lado dele pra ele ser tão grande. É por isso que ele é tão grande, porque ele tem uma torcida que entende o momento que ele vive e sabe que tem que tá do lado, como já teve em vários outros momentos. É um clube que entende, assim, o papel da imprensa. Tem vários produtores de conteúdo absurdos do lado dele. Quando o Pablo, ele fala que o Atlético chega pra essa final de Libertadores pronto, é pronto internamente e externamente, marque bancada no campo, na arena ou no CT do Caju. O Atlético, ele se preparou. Talvez não tenha chegado o momento da Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer sábado. Ou, talvez tenha. Mas a certeza é que não para por aqui. Eu quero passar esse recado pra vocês. A certeza é que eu tenho que não para por aqui. A certeza é que eu tenho que na temporada que vem a gente vai recomeçar como campeão da Libertadores ou não e vai trabalhar muito pra que se o título não vier essa temporada, venha na próxima ou venha no centenário. Mas que o clube continue realizando os seus sonhos e os sonhos do torcedor que é o maior patrimônio desse clube. Sem essa torcida, eu não sei onde o Atlético estaria. Então, eu só posso agradecer, bicho. Eu só posso agradecer por estar vivendo mais uma decisão. Eu só posso agradecer por estar num momento tão complicado da minha vida com problema de saúde, problema familiar e ter o Atlético como como parceiro. O Atlético, ele se tornou um grande parceiro. Sabe? O Atlético, ele ele me levanta. O Atlético, ele me me acolhe. O Atlético, ele me abraça. E que bom. Que bom. Eu acho que um clube de futebol, ele tem milhares de possibilidades, sabe? Eu acho que um clube de futebol tem milhares de possibilidades, milhares de de situações que ele pode agregar na vida do seu torcedor ou de quem está em volta de um clube de futebol. E eu posso falar mais uma vez, assim como aquele vídeo que viralizou. O Atlético mudou minha vida. E continua mudando. Como foi um dos dias mais felizes da minha vida, aquela viagem pra Motividele. E como sábado, promete ser um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tô até com a voz embargada que eu tô meio que segurando o choro. Vocês sabem como eu sou completamente chorão. Mas é pra mostrar emoção, a felicidade, a realização. Eu sou um cara realizado, gente. Muito obrigado por realizarem o meu sonho. Isso que eu faço diariamente aqui é o meu sonho. Eu tô fazendo o meu trabalho pensando e focado numa final de Libertadores. É mais realizador ainda. Parece que, assim, o Papai do Céu, ele ouviu todas as preces do Thiago Pequeno e trouxe o Atlético pra que essas preces foram realizadas, essas orações fossem realizadas. E, óbvio, o título vai consagrar ainda mais. Mas não esqueçam do trajeto. Não esqueçam de como foi legal o processo. Não esqueçam de como a gente vivenciou cada jogo foda. Não esqueçam de estudiantes. Não esqueçam de Palmeiras. Não esqueçam de Libertar. Não esqueçam como foi difícil tomar aquele 5x0 contra o D-Strongas que a gente tava junto aqui, sabe? Assim, eu juro que eu não vou chorar nesse vídeo, tá? Eu juro que eu não vou chorar nesse vídeo, mas, assim, a gente viu a partida contra o D-Strongas e vários que vão assistir esse vídeo juntos aqui, revoltados. Como a gente já ficou revoltado tantas vezes na temporada, mas também como a gente já sorriu tantas vezes na temporada. o importante é simplesmente a gente estar junto. Eu tenho a filosofia que eu busco tratar o jogo contra o Azulis no estadual, o jogo contra o Palmeiras no brasileiro, o jogo contra o Flamengo na final da Libertadores da mesma maneira. Com o mesmo comprometimento, com a mesma seriedade. porque vai além do peso dos jogos. Fala de trajetória, fala de caminhada, fala de processo, fala de parceria que a gente tem aqui, que a gente tem com o clube. E, assim, eu tenho uma tatuagem que é de um samba do Arlindo Cruz que a maioria de vocês conhece. Eu até mudei a tatuagem porque, assim, a música é Mas Iremos Achar o Tom. Eu não gosto dessa questão do mais, sabe? Eu acho que o mais é tipo uma compensação e eu não quero ser compensado de nada. Aí eu mudei minha tatuagem, eu botei Nós Iremos Achar o Tom. E eu trago essa essa tatuagem, ou essa música, ou essa letra pra minha relação com o Atlético e pra relação do Atlético com o futebol de maneira geral. A gente vai achar o Tom. Nós iremos achar o Tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha a nós outra vez no ar O show tem que continuar Então, assim, independente de final de Libertadores ou não Levem essa música com vocês na sua relação com o Atlético. O show que o Atlético Paranense dá não é show de espetáculo é show de assim, de dia a dia A rotina ela é um show Se você não transforma a sua rotina no show repensa, velho Repensa Eu sei que a vida é dura que às vezes existem problemas financeiros problemas de família problemas de saúde Mas tenta tenta desfrutar das coisas boas E o Atlético ele proporciona muita coisa boa pra gente Então eu só posso agradecer Obrigado 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 Torcida do Atlético Obrigado Clube Atlético Paranense Vamos junto buscar essa Libertadores Vai dar Tem que ser nosso E se não der a gente busca a temporada que vem A gente só não vai desistir e não vai parar de trabalhar Porque o Atlético é um clube de gente séria de gente trabalhadora e de gente que sonha alto E eu sou uma dessas pessoas Sério Trabalhador e sonho conquistar mais e mais e mais e mais ainda com o Atlético